Pocke 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 PockePoke Pocke 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 Pocke, Lad Celt 간 ели tira! blahbl grany vá model uno DJ L Aí eu tô no plantão da boca, ela quer que empurra o forte Eu tô no plantão da boca, ela quer que empurra o forte Vem me dando bucetada, vem me dando bucetada Vem me dando bucetada, vai cala, vai cala Vem me dando bucetada, vai cala, vai cala Espeto homem, tá? Aí eu tô no plantão da boca, ela quer que empurra o forte Vem me dando bucetada, vem me dando bucetada Vem me dando bucetada, vai cala, vai cala 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 Vem me dando bucetada, vai cala Vem me dando bucetada, vai cala Vem me dando bucetada, vai cala Paca-taca na minha vara, vai calar, vai calar